Agora sim, nós vamos para aquelas imagens impressionantes de acidentes aqui pela região. O Iago Almeida que chega contando para a gente, o Iratã vai colocar as imagens no ar e o Iago vai contar que acidentes impressionantes esses aí, ô Iago. Isso, foram dois acidentes nos últimos dias que tiveram imagens aí que chocaram os usuários das redes sociais e acabaram aí viralizando. Em Lavras, um idoso acabou atropelado enquanto atravessava uma faixa de pedestres na zona sul da cidade nesta terça-feira. O motorista não parou para prestar socorro e acabou fugindo. Entretanto, com as imagens aí das câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar o veículo e identificar o condutor e chegou até ele que estava lá na residência dele bem tranquilo enquanto o idoso aí acabou sendo levado aí para o hospital. O idoso foi levado para a UPA, como eu disse, com ferimentos leves, acabou medicado, mas passa bem e já retornou para casa. Já lá em Três Pontas, uma jovem de 19 anos, na verdade ela completou 19 anos no fim de semana, justamente perto do dia em que esse caso aconteceu, ela acabou escapando aí de um atropelamento. Muito impressionante essa imagem. As imagens mostraram o momento exato em que o ônibus acabou perdendo o freio, o motorista não conseguiu parar o veículo e ele aí foi atingindo carros até chegar ali, a menina com uma mão, com as duas mãos ocupadas, uma com o celular e a outra com o milkshake, ela conseguiu aí ter um reflexo do acidente e acabou escapando ilesa deste ônibus aí que estava arrastando o carro. O ônibus acabou batendo em cinco veículos. Esse caso aconteceu no centro de Três Pontas no fim de semana. O motorista do ônibus aí não ficou ferido, não houve ninguém ferido nesse acidente, somente danos materiais. Mas as imagens aí acabaram viralizando nas redes sociais. Magson. Essa menina aí, dá para ver a hora que ela faz aquela cena com a boca aí, o Iago Iratan. Ela está falando assim, vixe, nossa, uai, e agora? Não é isso? Olha a leitura labial. O que é que eu faço? Ah, já sei. Nossa, eu não posso derrubar meu milkshake. Não posso deixar meu celular cair. Gente, e agora? Nossa senhora. E eu vi entrevista dela na IPTV, ela falou na IPTV, tranquila, achando graça até de toda a cena, porque ela disse que não sabia como que era a imagem impressionante, que o pessoal que foi mostrar para ela tinha viralizado, e ela brincando, que agora ela tem sete vidas. Ainda se acha gata, né? Ah, mas é uma gata mesmo do... E tem que ganhar o vitalício. Mas ela deu aquele... Agora que ela falando da gata sete vidas, que está só com seis, é a personagem lá do Marvel, né? É. Mulher gato. Mulher gato. Ela foi esperta, ela é igual a mulher gato. Trança a perna dela em cima do carro. E Iago Almeida? Você teria essa esperteta toda, ou você saía correndo igual aquele grupo de meninos e garotos que chegaram ali, na hora que viu o barru, fez sair correndo? Eu não dava conta não de pular igual ela, não. Você ia sair correndo e entrar na primeira porta igual eles ali, né? Jesus amado. Ai.